Olá pessoal, aqui é Ana Maria do canal Dia a Dia na Escola e eu recebi uma pergunta de uma seguidora falando assim, Ana, qual a diferença de uma escola pública e de uma escola privada? Gente, às vezes a gente pensa que é simples, que todo mundo sabe a diferença, pelo jeito não. Vou te explicar a diferença, fica comigo porque eu acho que não é tão simples a resposta quando você está imaginando, não. Mas eu peço pra você inscrever aqui embaixo no canal, coloca pra mim aí, ó, inscreve, clica nesse sinalzinho aí, nesse inscrever vermelhinho que tá aqui embaixo, clica no sininho do lado aí pra você receber um vídeo novo todas as vezes que eu soltar e, por favor, gente, já dá o seu like, já dá o seu joinha, clica no joinha aí pra mim, tá? Que isso é muito bom pra mim e pra mim só, não, pra todo mundo. Clica no joinha aí, tá jovem. E quer conversar comigo, gente, pode comentar aqui embaixo nos vídeos que eu respondo, que eu adoro ouvir, ler, amo os comentários. Quer falar também comigo? Pode vir aqui no meu Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial, manda lá um direct pra mim que eu vou te responder, pode ficar certo disso, porque eu gosto muito de quando vocês interagem comigo, adoro. Isso é muito bom. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar da diferença de uma escola pública e privada. E pra nossa surpresa, vocês sabiam que a escola pública era muito melhor que a escola privada? Gente, escola privada é escola particular, é a mesma coisa, tá? Não é uma privada, não, é uma escola particular. E essa escola, gente, quando eu era criança, ai meu Deus, agora eu vou dentro da minha idade. Há uns 40 anos atrás, ditadura, final de ditadura, eram as escolas mais fortes, eram as escolas públicas. Eram as melhores escolas, era o ensino top. Por quê? Porque os professores eram pessoas extremamente gabaritadas. Eram alunos de faculdade, eram militares, eram gente que tinha uma muito boa formação e cobrava mesmo, tá? Ou faz ou faz, você não tinha outra opção, não. Então, era uma escola forte. Aquele aluno que tinha dificuldade na escola pública, que não conseguia passar, que era reprovado e tal, ele ia pra escola particular, pra escola privada. Inclusive, tinha até um ditadinho na época lá, quando era criança. Papai pagou, filhinho passou. Por quê? Você ia pra escola pública, privada, porque você não dava conta da escola pública. Então, você pagava pra ser aprovado, né? Quem não tinha dinheiro, parava de estudar. E isso, lá, há 40 anos atrás. Como eu já expliquei em outros vídeos, né? Que eu vou até deixar um link aqui pra você sobre valorização do professor, eu explico lá nesse vídeo, tá? Vou colocar o link aí. Com o tempo, né? Os professores começaram a... Começaram a ter mais regras nas escolas. Pra dar aula, tinha que ser professor formado em letras, em matemática. Então, os estudantes das faculdades caíram fora, pararam de dar aula. Os militares caíram fora, ficaram só nos batalhões da vida, né? E aí, só foi entrando pessoas que eram alunos de escolas públicas ou de escolas particulares que fizessem pedagogia, letras, matemática, né? Essas coisas. Com isso, o ensino público começou a cair. E o ensino privado começou a... Porque assim, quando é ensino privado, gente, é ensino pago. O pessoal da escola privada começou a falar, peraí, já que o ensino público tá caindo, vamos levantar a escola privada que quem tem condição de pagar o ensino bom, quiser o filho numa escola boa, vai trazer pra cá. E dito e feito foi o que aconteceu. Os pais começaram a perceber que a escola pública começou a cair. E aí, resolveram levar pra escola particular, que começou a cobrar, que começou a exigir mais do aluno, que fazia o pessoal aprender, começou a peneirar os melhores professores, professor ruim eles não contratavam, mandavam embora. Enfim, foi fazendo o inverso. A escola particular começou a ficar melhor e a escola pública fica pior. Então, a escola particular, ela é uma escola paga. Onde tem o diretor, onde tem especialista, professor. Caso você não atenda as necessidades da escola, não obedeça a filosofia da escola, você simplesmente é mandado embora e acabou. Uma escola pública já é complicado. Por quê? Você faz o concurso, você passa. Aí o professor, com mente medíocre, pequenininha, pensa assim, opa, já passei no concurso, não vão me mandar embora, eu não posso fazer mais nada aqui. E aí o professor começa a entrar na sala, começa a enrolar, não sei como aguenta, mas tem professor que aguenta, começa a enrolar. Ah, pra que eu vou estudar se eu ganho meu salário do mesmo jeito? Só que, se ele ganhar, se ele tirasse mestrado, se ele tirasse especialização, alguma coisa assim, o salário aumenta. Mas é aquele professor medíocre, né gente, que eu falei pra vocês já naquele outro vídeo. A pessoa não pensa em crescer, isso não é todo mundo não, tá? Deixa eu fazer um parêntese aqui. Tem excelentes professores na rede pública, eu mesmo tô lá, né, não vou falar mal de mim, mas infelizmente tem professor que, eu sempre falo que é professor salário mínimo, contenta com pouco. E não é assim, a gente tem que ir atrás e querer mais. Então, a escola pública tem concursos, aí você passa no concurso público e muitas vezes você acaba se acomodando lá. Essa é a grande diferença. Por isso, as escolas públicas deram uma caidinha. Agora, a gente tem escola pública municipal, que é de responsabilidade da prefeitura, que é educação infantil até o quinto ano. Isso é responsabilidade da prefeitura. As escolas estaduais é do sexto até o terceiro ano do ensino médio. Responsabilidade do estado. E as faculdades, responsabilidade do governo federal. E MEC, né, o governo federal, que dita tudo. Então, o que a gente percebe? Tem uma grande diferença das escolas públicas e das escolas privadas, inclusive na faculdade. Por exemplo, não, vamos em partes. A escola particular, ela recebe crianças desde pequenininho e pode ter uma escola particular tanto até o quinto ano, educação infantil, sexta ou nono, e pode, inclusive, abrir uma escola particular, faculdade. Não tem problema nenhum. Escola pública, tem essas instâncias, município, estado e governo federal. O que que acontece na escola pública? A gente, quando um pai coloca um filho na escola pública, ele espera que o ensino seja tão bom quanto de uma escola privada. muitas vezes não é e depende muito da escola, por isso que é importante estudar a escola, ver quais são os professores, se os professores são pessoas empenhadas, se são professores que estão levando a sério, então é bom ficar atento a isso, estudar a escola que você vai matricular seu filho. Aí você rala de estudar. Tem aquele da escola particular, muitas vezes, estuda lá na educação infantil, ensino médio, tudo na escola particular. aí ele rala de estudar pra quê? Pra entrar numa federal. Entrou numa federal, gente, olha a desvantagem. Aquele aluno que fez a vida inteira numa escola pública entra na federal. E aquele aluno que estudou a vida inteira numa escola particular também entra na federal. Então a gente percebe que as faculdades existe assim uma uma discrepância muito grande. porque tem aluno na escola pública federal, na faculdade, universidade, nas universidades que precisam ainda trabalhar. Enquanto que aquele que estudou na escola particular tá lá bonitinho, o pai não tá gastando nada na universidade e ele não precisa trabalhar. Então existe assim um o que que precisava acontecer? Uma igualdade aí. o aluno que entra numa universidade, gente, ele precisa de uma ajuda de custo. E logo, ele precisa de um lugar pra morar, ele precisa de um de transporte, ele precisa de comer, ele precisa de uma assessoria, de uma ajuda do governo federal pra manter esse aluno que estudou a vida inteira numa escola pública nesta universidade. Então assim, é justo, é, ele precisa, só que essas coisas são muito devagar. e nesse período, enquanto não sai a bolsa, enquanto não sai tudo isso, muitos alunos acabam desistindo da universidade e morreram na praia. Então não dá, isso é injusto. Então fica aqui a reflexão no dia de hoje, pra que a gente pense um pouquinho, porque, é, a gente precisa aumentar o número de alunos pretos nas universidades, isso como uma dívida histórica com os pretos, né, a gente tá devendo pra eles, a gente fez eles de escravo a vida inteira, a maioria não tem chances, ah, isso aí é uma outra conversa. Mas assim, a gente tem essa dívida, então essa cota é justa sim, tá, a gente tem uma dívida com a sociedade, aquele aluno que ralou, que estudou, que vai à luta, que quer uma vida melhor, chega lá na universidade, ele não tem como se manter numa outra cidade, ele não tem como, dinheiro pra transporte, ele não tem como morar, então a gente tem que, na universidade, parar um pouquinho, acordar pra vida e dar uma assessoria pra esse pessoal que tá ralando e tá chegando lá com muito custo, tá bom? Fica aí a minha dica, o meu alerta e quem estuda escola particular, gente, boa sorte, que bom que você teve essa oportunidade, saiba aproveitar isso porque o seu pai, a sua mãe, o seu responsável investiu muito em você, tá, investiu, investiu muito em você, então saiba aproveitar e fazer um excelente curso e ser um excelente profissional lá na frente. É isso aí. Um beijo no coração. Tchau. 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 Obrigado.